Música A SMTU intensificou as fiscalizações do transporte escolar é para evitar irregularidades e acidentes na volta às aulas A operação começou às 6 horas da manhã Vans, combis que transportavam estudantes foram vistoriadas pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos Dar segurança para o menor, para o adolescente aquele que usa o transporte escolar ou seja, não colocando a vida dele em risco A outra situação é coibir veículos irregulares, condutores irregulares no que tange ao transporte escolar A primeira vistoria foi no colégio da Polícia Militar na Cidade Nova Aqui, nenhuma irregularidade foi encontrada Nós contamos sempre com o apoio do poder público que possa verificar para garantir a ida e a vinda das crianças com segurança Nesta outra escola particular, também na Cidade Nova esta Kombi foi apreendida O motorista estava transportando alunos de maneira irregular Ele está sem o documento de porte obrigatório o documento do veículo e puxando lá no sistema, a placa dele está dando baixada E qual será o procedimento? Aí a gente recolhe para lá para ver a situação dele lá, junto ao sistema Quem for flagrado fazendo o transporte clandestino de estudantes pode ter o veículo apreendido além de levar uma multa no valor de 20 unidades fiscais do município o que equivale a quase 2 mil reais 244 condutores estão autorizados a fazer o transporte de estudantes na capital Por isso, é importante que os pais saibam identificar o transporte escolar legalizado Segundo a SMTU, o veículo deve ter placa vermelha, faixa horizontal na cor amarela ou preta com a legenda escolar Número de identificação da SMTU e o veículo deve ter capacidade superior a 5 passageiros além de uma acompanhante auxiliar maior de idade Não vamos abrir mão da regularidade, da questão da ilegalidade da relação aos carros Vamos ser austeros e não vamos deixar circular veículos irregulares Ano passado, a SMTU apreendeu 15 veículos por irregularidades E mais de 80 mil estudantes já fizeram o recadastro da carteirinha de ônibus e 42 mil foram bloqueadas Agora todo o processo é feito pela internet 81.216 carteiras já foram recadastradas e 11.766 novos cadastros foram feitos Uma das exigências para fazer o recadastro é atualizar a foto por causa do sistema facial que na hora de passar a carteirinha detecta se ela é mesmo da pessoa ou não Está funcionando há um ano praticamente Algumas pessoas desconhecem, mas funciona perfeitamente Ele capta três fotos do usuário Todo usuário que tem algum benefício seja gratuidade ou desconto na meia passagem como o caso do estudante Nós temos a foto armazenada no nosso sistema Então ele compara a foto do sistema com aquela da passagem dele no validador O sistema biométrico facial evita as fraudes nas carteirinhas Desde quando foi começado a usar dentro dos ônibus Segundo o Sinetran, mais de 42 mil carteiras foram bloqueadas O que tu acha desse novo sistema? Vai dar mais segurança? Claro, isso é ótimo, sim, com certeza Acho que vai, né? Vai Alguém que tenha roubado a carteirinha e a pessoa começou a usar indevidamente? Já, isso acontece muito, geralmente em ônibus expressos que as pessoas vão muito lotado e aí roubam a carteirinha e continuam usando Isso era mais frequente antes, mas agora tem, eu acho que eles capitam o rosto, né? Então pra ti agora está mais seguro? Com certeza O cadastro e recadastro das carteirinhas estudantis podem ser feitos até dia 28 de fevereiro pelo site estudantes.manaus.am.gov.br O Ministério Público de Contas quer que a Prefeitura de Manaus justifique o reajuste no preço da passagem de ônibus A procuradora Evelyn Freire de Carvalho solicitou as planilhas apresentadas pelos empresários que embasaram o aumento da tarifa A Prefeitura deve enviar resposta em até 15 dias O novo valor da passagem de ônibus, R$ 3,30, passou a valer no sábado A merenda escolar regional tem impulsionado a produção rural Qualquer agricultor pode vender o que produz para a Secretaria de Educação Mas tem até a semana que vem para se cadastrar É dia de colheita Na plantação de limão o trabalho não para E além dos limões tem goiaba, laranja e tangerina na fazenda Tudo na fila de colheita Sem contar as hortaliças Todas essas verduras e frutas tem mercado garantido A merenda escolar que a cada ano fica mais regional É para onde os produtores do ramal do caldeirão em Iranduba vendem Como o Paulo Tem ajudado bastante, o preço é fixo E para nós está sendo uma boa A gente já trabalha bastante tempo Cerca de 1.600 produtores rurais vendem a produção para a Agência de Desenvolvimento Sustentável Que repassa para a Secretaria de Educação do Estado Tudo é usado na merenda escolar, nas escolas estaduais da capital e do interior São 54 itens regionais A gente dá prioridade para o item da estação no caso Dentro desse item nós temos o mamão, nós temos a laranja, nós temos as polpas de fruta Nós temos o peixe Tudo isso que vai para a mesa do nosso estudante na rede estadual de ensino 560 mil alunos são beneficiados E esse ano a ideia é aumentar a compra dos produtos O agricultor que tiver interessado a vender para a Seduc Precisa se cadastrar até o dia 6 de fevereiro Na própria Agência de Desenvolvimento Sustentável Os requisitos básicos são a carteira de produtor A declaração do IDAM Esse programa de regionalização da merenda escolar Esse ano vai aplicar 37 milhões É um programa do governo do estado do Amazonas Que está incentivando a produção e a agricultura familiar Existe um calendário de compra A cada mês um produtor ou associação fornece os produtos E a oferta varia de acordo com a época Para esta nutricionista, a merenda escolar regional contribui com a saúde dos estudantes Um alimento, no caso, enlatado, ele perde os nutrientes Não há como manter todos os nutrientes E outra, é rico em sódio Tem muito sódio por quê? Para manter aquele produto enlatado Além de sódio, tem outros componentes industrializados Para manter também a validade daquele produto Além das frutas e verduras O governo também compra peixes A ideia é investir na produção rural Para garantir renda aos pequenos produtores Daqui a pouco, assaltantes invadem o BS E roubam funcionários e pacientes E ainda a preparação de um tenista amazonense Para uma competição de tênis de mesa no Paraguai Já, já!